Olá professores, tudo bem? Neste tutorial vamos aprender a fazer o processo de restauração da sua sala de aula virtual no Moodle Aprender. Vamos lá? Aqui na página inicial da sua sala virtual localize o ícone da engrenagem. Clique na opção restaurar. Você será direcionado para uma nova janela do Moodle Aprender. Lembrando professores que para realizar esse processo de restauração anteriormente é necessário já ter realizado o procedimento de backup da sua sala de aula virtual. Assim, o processo de restauração consiste em pegar este arquivo de backup e restaurar neste novo ambiente que estamos trabalhando. Aqui estamos já na nova janela onde temos as opções de importar um arquivo de backup e a área de backup do curso. Veja que o arquivo de backup da sala de aula virtual já está aqui neste campo, a área de backup do curso. É com este arquivo de backup que vamos fazer o procedimento de restauração. Clique, portanto, na opção restaurar. Novamente o Moodle te direcionará para uma nova janela onde iniciaremos o processo de restauração da sua sala de aula virtual. Veja que este processo consiste em sete etapas. Nas primeiras etapas o Moodle te trará as informações que estarão constantes neste processo de restauração. Clique no botão continuar. Na segunda etapa do processo de restauração você tem duas opções, restaurar neste curso, ou seja, restaurar o conteúdo do arquivo de backup nesta sala de aula virtual ou restaurar em um curso existente, ou seja, se você tem outras outras salas de aula virtuais. Aqui no Moodle aprender você pode pegar o conteúdo deste arquivo de backup e restaurar nesses outros ambientes. No nosso caso vamos trabalhar com a opção de restaurar neste curso, ou seja, todo o conteúdo do arquivo de backup estará aqui nesta sala de aula virtual. Mantemos a opção mesclar o conteúdo de backup com este curso. Clique no botão continuar. Nesta terceira etapa o Moodle te mostrará os itens que farão parte deste processo de restauração. Clique no botão próximo. Em seguida seremos direcionados para uma nova janela onde faremos também a confirmação dos outros itens que estão constantes no processo de restauração. Confirme se todos estes itens deverão fazer parte do processo de restauração e clique no botão próximo. A última janela de confirmação das informações irá aparecer já com os dados que constarão no processo de restauração. Clique portanto no botão executar a restauração. Dependendo do tamanho do arquivo deste backup, professores, esse procedimento levará alguns minutos. Finalizada a execução da restauração, aparecerá a mensagem de conclusão e você deverá clicar no botão continuar. Somos direcionados à página inicial da nossa disciplina. Clique novamente no ícone da engrenagem e na opção restaurar. Esse procedimento que vamos fazer para finalizar o processo de restauração consiste em excluir este arquivo de backup que acabamos de fazer a restauração. Para isso, clique no botão gerenciar os arquivos de backup. O Moodle te direcionará para esta janela em que você poderá visualizar o arquivo de backup deste conteúdo da sala de aula virtual. Clique portanto neste ícone de backup. Abrirá uma nova janela em que você deverá escolher a opção excluir para sim fazer a exclusão deste arquivo. Clique no botão ok e logo em seguida clique no botão salvar mudanças. Veja que o arquivo de backup não está mais aqui na área de backup do curso. Voltamos para a página inicial da nossa sala virtual e aqui concluímos o nosso processo de restauração de backup de sala virtual. Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com o Centro de Educação à Distância. Até mais! Tchau! 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 Tchau!